Oi minha amiga Olá pessoal, boa noite. E aí, tudo bom com vocês? Que tá corrido, olha, mas a gente vai conseguir fazer, né, a live. Eu queria fazer pelo menos duas lives por semana, mas tá difícil, né? Mas, gente, o tema de hoje é o seguinte, como envelhecer jovem. O que vocês acham? Me digam aí, o que vocês acham que a gente tem que fazer pra envelhecer jovem? Quais são as nossas atitudes? Escrevam aí pra mim, vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui no acordo. Olá, boa noite, Leni. Vamos já já começar. Gente, é, como sempre, né, é um assunto que a gente vai falar sobre qualidade de vida. Então, se vocês tiverem algum amigo que se interesse, mande aí o aviãozinho pra eles. Ó, a Cássia tá dizendo que uma forma da gente envelhecer jovem é com alimentação e exercício. Muito bem, faz parte, né, faz parte de envelhecer jovem. Afinal de contas, gente, aquela história, a gente quer viver muito, né, ninguém quer morrer jovem, né, então a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer com qualidade de vida. E aí é que entra, né, o que que a gente tem que fazer pra envelhecer com qualidade de vida? Envelhecer jovem, né? Olha, Raquel, Edi, boa noite, boa alimentação, Raquel fala boa alimentação, suplementar exercício físico. É isso aí, mas tem um negocinho, a cereja do bolo, que vocês ainda não falaram, que a gente vai falar. O que que o jovem tem que o velho não tem? O que que o jovem tem muito e a gente vai envelhecendo e vai perdendo com o tempo? Pensa aí um pouquinho e me fala que nós vamos já já conversar sobre esse assunto, tá? Então, se vocês têm algum amigo de vocês que se interessa por longevidade, vida saudável, aí manda aí um aviãozinho pra eles. Ó, a Raquel acertou, né, Raquel? É hormônios, né? Jovem tem muito hormônio, né? E a gente vai envelhecendo, vai perdendo esses hormônios e vai perdendo os hormônios, vai perdendo a qualidade de vida também, né? E aí sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos começar? E aí é o seguinte, é... Legal, não ser fumante é ótimo, né? O cigarro faz muito mal, né? Oxida todas as nossas células, faz a gente envelhecer muito rápido. E a gente vai fazer o seguinte, como sempre, nós vamos... Eu vou falar pra vocês, não é demorado, é bem rapidinho, tá? E aí depois, se vocês quiserem fazer perguntas, eu tô aqui disponível pra responder a pergunta de vocês, tá bom? E se eu não souber, eu vou procurar saber, vou estudar pra poder responder vocês direitinho. Tá bom? Então podemos começar? Como sempre, estão todas as minhas anotações aqui do lado. Eu tenho um caderninho de live, gente. Bem arrumadinho, todo colorido. Então vamos lá. Então, como envelhecer jovem? Bem, aquilo que eu falei pra vocês, todos nós queremos viver muito, né? E nós queremos viver bem. E uma forma da gente envelhecer com qualidade de vida é fazendo a modulação hormonal, é equilibrando os nossos hormônios, né? Jovens têm muito hormônio e a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse hormônio. E com isso, a gente vai perdendo a nossa qualidade de vida, né? Então, todos nós temos hormônios e nós temos que modular esses hormônios. O que que significa modular? Modular significa organizar, ajustar. O que tá baixo, a gente vai aumentar e o que tá alto, a gente vai diminuir, tá bom? Quando a gente fala só reposição hormonal, a impressão que tem é que você vai dar hormônio que não tem, né? E quando a gente fala modulação, é isso que acontece. A gente vai ajustar. Modular é ajustar, tá certo? Então é o seguinte. Nós somos... Tem uma cascata de hormônios no nosso corpo, tá bom? Tudo começa lá no cérebro e vai descer no tireoide, suprarrenal, tá bom? Então é o seguinte. No nosso cérebro, nós temos o hipotálamo, que é o centro das nossas emoções. Lá no hipotálamo, nós temos... Nós temos a... Nosso cérebro, nós temos a glândula hipófise e temos a pineal. Os nossos neurotransmissores são produzidos e fazem todo o nosso modo de agir, nossa maneira de agir. Os nossos hábitos, né? Tudo que a gente faz de bom e de ruim vai interferir nos nossos hormônios. Bem, se nós temos hábitos ruins, o que vai acontecer? Tudo vai aparecer no nosso corpo. Aí fala-se assim. A primeira coisa que atrapalha na gente é que unha e cabelo, né? O corpo entende que unha e cabelo não é essencial à vida. Então, se faltou algum nutriente, faltou alguma coisa, a primeira coisa que vai sofrer vão ser as unhas e cabelos, né? Quando a unha e o cabelo tá bonito, tá tudo bonito, né? Teoricamente, os hormônios estão funcionando bem e todo o nosso corpo tá bom. Então, assim, a primeira coisa a ficar ruim, aparecer os sintomas que tá faltando alguma coisa, é a nossa pele, nossas unhas, nosso cabelo. Depois, começam os nossos órgãos e, por último, a última coisa a adoecer no nosso corpo é o nosso cérebro, tá? Então, seguindo a cascata, começando lá do nosso cérebro, quais que são os hormônios que nós produzimos? Bem, lá no hipotálamo, produz os hormônios, mas quem vai liberar esses hormônios vai ser a hipófise. E tem vários hormônios, tem o ACTH, o MSH, o GH, né? Que é o hormônio do crescimento, que todo mundo é louco por ele, né? Todo mundo quer ter GH alto pra não envelhecer. Tem o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, lá que vai estimular a nossa tireoide. Tem a prolactina, que ela aumenta muito quando a gente tá estressado. Tem a ocitocina, tem o hormônio antidiurético, tem o folículo estimulante, que ele vai ser responsável nos homens pela produção dos espermatozoides, nas mulheres pela ovulação. E o LH, que é o hormônio luteinizante, que na mulher ele é responsável pelo corpo lúteo, quando a gente engravida, e no homem pra produzir a testosterona. Então, o nosso corpo, ele funciona como uma orquestra. Ele é muito bem, tudo tem um porquê de estar ali, entendeu? Tudo funciona direitinho. E nós, com os nossos hábitos ruins, que nós que desorganizamos isso aí e fazemos as coisas desandarem, né? Que atrapalhamos todo esse nosso funcionamento. Aí, depois lá do hipotálamo, vem a tireoide, né? Aí, os hormônios da tireoide, quais são? São o T3, o T4, a calcitonina e o PTH. Descendo mais um pouquinho, nós temos o timo, né? O timo é uma glândulazinha que fica aqui no peito. Bem, no timo, o timo produz a timosina e ele é responsável pela nossa imunidade. Descendo mais um pouquinho, nós temos o pâncreas. O pâncreas produz insulina e glucagol, que ajuda o nosso metabolismo também. Mais um pouquinho, descendo, temos a adrenal, que fica ali em cima dos rins. A adrenal, ela é responsável pela produção do DEA. O DEA é importante para o cérebro, tá? Quando o DEA está muito baixo, a gente vai repor ele. Ele é super importante para manter a lucidez. Então, a gente repõe DEA em pessoas idosas, tá? O adrenal também é responsável pela produção do cortisol e da androstenediona. Mais embaixo, o que é que nós temos? Os rins. Os rins são responsáveis por dois hormônios, que é a eritropoetina e pela ativação da vitamina D3, tá? A vitamina D3, a gente toma ela, né? E ela é ativada a 1,25 D3 lá nos rins. Aí que ele vai funcionar. Depois, nós temos os ovários, que produzem os nossos hormônios e estrogênio, progesterona e testosterona. E nos homens, o testículo produz testosterona e deidrotestosterona. No tecido adiposo, tem dois hormônios muito interessantes, que são pouco falados, mas agora já estão na moda. Que é a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, a leptina é que mostra pra gente. Ó, pare de comer, que você não vai comer mais, senão você vai engordar. E tem a diponectina, que ele diminui ou aumenta as células gordurosas. Então, tudo no nosso corpo tem uma função e tudo é regido pelo nosso estilo de vida. Se a gente faz atividade física adequada, se a gente tem uma boa nutrição, se a gente modula nossos hormônios, isso tudo melhora a integração dos nossos hormônios e tudo funciona direitinho. Seguindo aqui. Aí, os pacientes, tem paciente que chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu tô na menopausa e eu quero repor os meus hormônios. A maioria das pessoas, quando fala repor hormônios, o que que ela pensa? Ela pensa que ela vai chegar lá porque tá baixo a testosterona, o estradiol e a progesterona dela. A maioria até acha que é só a testosterona que tem que repor, né? Ai, tô desanimada, tô indo pra academia, não tô conseguindo treinar direito, não tô ganhando massa muscular, tô muito flácida, tô cheia de celulite. Aí, algumas falam, ai, eu não durmo direito. Será que isso tem a ver com hormônio, né? Então, gente, aí quando as pacientes vão lá comigo, eu vou explicar pra elas. A gente pede vários exames, muitos exames, muitos hormônios e a gente vai explicar pra elas o seguinte, que como tudo no nosso corpo é uma orquestra, que tudo funciona em cadeia, não adianta eu querer repor testosterona, progesterona e estrogênio numa mulher que tá lá na menopausa, que tá com 30 e poucos anos, quando os nossos hormônios já começam a cair, em torno lá dos 35 anos. Não adianta eu repor esses hormônios na mulher se a mulher tem um problema, se o cortisol dela tá todo alterado, se é uma mulher muito estressada, né? Se ela, o cortisol dela acabou, tá tudo muito baixo, não adianta eu repor esses hormônios nela, não vai fazer efeito. Outra coisa, não adianta eu repor lá os hormônios sexuais na mulher se ela tem um problema de tireoide, se ela tem um hipotireoidismo, tá? Então, é assim, a gente vai repor os hormônios sim, mas primeiro a gente tem que ajustar todos esses hormônios. Então, a paciente chegou lá comigo, primeira coisa que eu vou ver lá, como é que tá o cortisol dela. Tá alterado, a gente vai ajustar o cortisol, aí desce pra tireoide. A tireoide dela, os hormônios não tão funcionando direitinho, ela tá com hipotireoidismo, aí a gente vai pedir lá todos os hormônios, a gente vai ver tudo que a gente vai fazer. A paciente, ela tem anticorpos anti-imunidade, ela tem um anti-TPO alto, tem a antitiroglobulina alto, tá mostrando pra gente que o corpo dela tá funcionando mal. Que o corpo dela tá atrapalhando as próprias células dela, a própria tireoide dela. Então, aí a gente vai ter que consertar a tireoide pra depois ela tratar a falta de libido dela, tá? Então, é muito importante isso. Então, é muito importante vocês saberem que a reposição hormonal, os hormônios sexuais, eles são os últimos a serem repostos. Algumas vezes você até ouve as pacientes falando, ah, eu tô fazendo reposição hormonal, mas não vi diferença nenhuma, parei de fazer. Muito provavelmente não tá fazendo efeito porque ela não começou de onde que ela deveria ter começado. Essa reposição hormonal, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante a gente saber, que eu já falei várias vezes e que é muito importante vocês saberem, é o seguinte, não só as mulheres como os homens também, né? Que a gente tem que entender o nosso ciclo hormonal, porque entendendo o nosso ciclo hormonal, a gente vai entender várias doenças que nós temos, tá? Bem, o nosso estilo de vida, ele interfere muito nos nossos hormônios e a partir do momento que nós menstruamos lá, 10, 11, 12 anos, a cada dia as meninas estão menstruando muito cedo, né? A partir desse momento que nós começamos a menstruar, começa o aumento do estrogênio. O estrogênio, ele tem um pico, o pico dele ocorre na primeira metade do ciclo, né? E o pico ocorre no 12º dia, quando ocorre a ovulação. Quando ocorre essa ovulação, ocorre também o pico da testosterona. E a testosterona, o nosso corpo é tão sábio que a testosterona, dentro do pico, quando a gente tá ovulando, o que que acontece? Ela mostra pra gente assim, olha, se você tiver relação sexual hoje, isso vai aumentar a sua vontade de ter relação, né? A libido, vai melhorar a libido, esse pico da testosterona. Então, quando isso acontece, né? O corpo avisa pra gente, olha, se você tiver relação sexual hoje, você tem uma possibilidade muito grande de engravidar. Aí, tem uma possibilidade muito grande de engravidar. E aí, se não teve a fecundação, o que que acontece? A mulher vai cair o estrogênio, a testosterona também vai cair, vai aumentar a progesterona. A progesterona, ela tá relacionada, quando a progesterona, ela tá baixa, mesmo se a mulher engravidar, ela corre um risco muito grande de perder, essa criança, tá? Porque precisa da progesterona pra acontecer a anidação, né? O bebezinho ficar grudado ali no útero e se desenvolver. Aí, essa progesterona alta, né? Essa anidação ocorre lá em torno do décimo primeiro dia do ciclo menstrual. Aí, o que que acontece? Quando nós usamos os anticoncepcionais, a gente bloqueia todos os nossos hormônios, né? A mulher, ela vai tá recebendo o estrogênio isógeno da pílula anticoncepcional, então o corpo vai entender que não precisa produzir. Como não vai ter ovulação, não vai ter pico de testosterona. E a progesterona também vai ficar baixa, vai também, não vai ser produzida. E aí, o que que acontece? Quando nós usamos, então, o anticoncepcional, não acontece a sua ovulação, e aí vai acontecer um negócio que a gente chama de predomínio estrogênico. Quando acontece o predomínio estrogênico, isso acarreta várias patologias. Por exemplo, mioma, endometriose, adenomiose, ovário policístico, todos estão relacionados aos baixos índices de progesterona, que são causados pelo uso do anticoncepcional também, tá bom? Então, outra coisa que altera muito os nossos hormônios, são os produtos alimentícios. O que que é produto alimentício? Bem, tudo o que a gente não, tudo o que é fabricado, tudo o que não tem na natureza, é produto alimentício. Por exemplo, tem macarrão na natureza? Não tem. Então, macarrão é um produto alimentício, tá? Tem nuggets, tem lasanha? Não tem na natureza. Então, isso é produto alimentício. Tem biscoitinho? Tem Coca-Cola? Não tem. Então, é produto alimentício, tá bom? Então, os produtos alimentícios, eles alteram a permeabilidade do intestino. Nosso intestino, as células têm que estar todas grudadinhas uma na outra. Por quê? Porque se chegou, nós alimentamos, né? Foi tudo digerido. Passou. O que chegou lá no intestino é pra ser jogado fora, é pra sair em forma de fezes. Não pode, o nosso intestino, ele não pode ter buraquinhos lá, não pode ter polos grandes que façam com que coisas que seriam pra sair nas fezes, voltem pra circulação sanguínea, tá bom? Isso aí também vai atrapalhar todo o nosso metabolismo. E aí, o que que acontece? Quando esse nosso ciclo hormonal desregula todo, aí vem o estresse, o sono, aliás, o estresse, o sono, os anticoncepcionais, abaixo de vitamina D, todas elas vão influenciar no nosso ciclo hormonal. E aí, o que que acontece? Nas mulheres, quando altera o cortisol, quando o cortisol aumenta, diminui o DEA. E o DEA, é aquilo que eu falei pra vocês, ele tem uma ação muito importante lá no cérebro. Pessoas que são muito estressadas, tem problema de memória, justamente por causa disso. O cortisol tá muito alto, o DEA começa a baixar. E nos homens é diferente. Nos homens, só 5% do DEA, só 5% da testosterona vem do DEA. Na mulher, 50% da testosterona vem do DEA. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo contra os anticoncepcionais, né? A gente não deve usar os anticoncepcionais, tem várias outras formas de evitar gestação, né? E tanto as mulheres devem ter ciência do tanto que o anticoncepcional faz mal a elas, e os homens, também, né? Pra orientar as suas esposas, as suas namoradas, né? As suas irmãs, né? De procurar uma outra forma de não engravidar, que não seja pelo uso do anticoncepcional hormonal. E aí, vamos falar um pouquinho aqui só do estradiol, um pouquinho dos hormônios, tá? Bem, o estradiol. Quando a gente, o nosso estradiol clínico, eu falei pra vocês, né? Ele tá alto lá na primeira fase do ciclo. E quando a mulher, ela usa anticoncepcional, esse estradiol dela vai ficar tão baixo como se ela estivesse na menopausa. Então, mulheres que usam anticoncepcional são mulheres que estão na menopausa química, tá bom? Elas têm os mesmos sintomas de mulher na menopausa. Elas se queixam de baixa libido, elas se queixam de secura vaginal, elas se queixam de desânimo, né? Algumas se queixam de alteração de sono. É complicado, né? Então, você imagina uma mulher que passou a vida inteira tomando anticoncepcional. É uma mulher que... É uma mulher apática, né? Não tem aquelas oscilações hormonais que fazem tão bem pra gente, né? Outra coisa. Outro hormônio é a progesterona, como o próprio nome diz, né? Progestare, né? Ele é a favor da gestação. É um hormônio que aumenta muito quando a gente tá grávida, né? Ele mantém o nosso endométrio secretor e protege a nossa mama de câncer, né? De fibrocistos, né? Ela restaura a nossa libido, previne o nosso... Previne o câncer de mama e de endométrio e protege também os nossos vasos sanguíneos. A progesterona é tudo que tem de bom. Aí, vocês veem como que o nosso corpo tá tudo interligado, né? É tudo muito... É a história da orquestra. Tudo funciona bem direitinho, né? Então, vejam bem como que o negócio funciona. Quando nós temos fluxos menstruais muito intensos, quando a mulher menstrua demais, qual que é a tendência dela? Essa mulher, ela tem baixa progesterona. A mulher que menstrua demais tem baixa progesterona, tá? Então, se você tem uma amiga, alguém que vive reclamando que o fluxo menstrual é muito intenso, pode saber, ela tem que procurar o médico, tá? Porque o tratamento dela não é tomante concepcional, tá? Anticoncepcional vai só fazer ele um... Vai fazer ela parar de menstruar, mas não vai tratar a baixa da progesterona dela. Então, a mulher que tem fluxos menstruais intensos, ela tem baixa progesterona. Como ela sangra muito, ela vai ficar anêmica, ela vai ter baixa de ferritina. E aí, o que que vai acontecer? A nossa tireoide, ela é altamente... Ela precisa muito de ferro. Então, quando a gente tem anemia, o que que acontece? Nossa tireoide para de funcionar. Começa... Não para, mas ela vai funcionando menos, 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 e isso acaba causando hipotireoidismo. Tá vendo como que tá tudo interligado? A mulher que sangra muito, ela vai ter anemia, muito provavelmente, e isso vai interferir na tireoide dela. Tá bom? Então, o anticoncepcional, a mulher não ovula, a mulher não tem corpo lúteo, e a mulher vai ter baixa de progesterona. E outra coisa que também é importante a gente relembrar, é que o anticoncepcional, ele aumenta o tromboembolismo. Tá bom? Aumenta o risco de tromboembolismo. Outra coisa também, quando a mulher tem baixa... A progesterona é muito baixa, ela tem um risco maior de ter abortos, de repetição, né? E uma coisa importante é... Quando a mulher quer engravidar, a gente pediu os exames dela pra ver como é que é... Se no segundo da fase do ciclo menstrual, se ela tem baixa progesterona. Se ela tiver, a gente tem que começar a repor. Tá bom? E o outro hormônio sexual é a testosterona, que além de libido, melhorar músculo, protege o nosso coração, dá energia criativa. A pessoa que tem testosterona alta, a imaginação dela é boa, ela consegue colocar em prática tudo que ela quer, né? Então, a gente precisa ovular pra liberar essa testosterona, né? Isso depende muito também da temperatura corporal. O último hormônio que a gente vai falar hoje é a estrona. A estrona... Só um pouquinho, deixa eu beber água aqui que eu tô falando. Feito uma tagarela. A estrona é o nosso quarto hormônio. A estrona, ela... A gente quer a estrona, assim, quanto mais baixa a estrona estiver, melhor. Por quê? Porque a estrona é um hormônio ruim. A gente tem mais estrona quando a gente envelhece, tá? Então, o anticon... E quando... E uma coisa que aumenta muito a estrona é o anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional, quando ele passa pelo fígado, ele é convertido em estrona. Aí aumenta a estrona. E a estrona é uma das responsáveis por câncer, tá? Principalmente de mama. Então, outra coisa que... Outra coisa que aumenta muito a estrona é leite de vaca. Acredita no negócio desse? As vaquinhas hoje não são mais aquelas vaquinhas de antigamente que comia capim, ficava lá no pasto, né? Que dava cinco litros de leite. Não. Hoje as vacas, elas recebem o hormônio pra elas estarem sempre procriando, sempre produzindo leite, né? E esse leite, ele aumenta a nossa... Esse leite também de vaca, ele tem estrona porque foi estimulado a produzir, né? E a vaca produz esse leite, você toma esse leite e você acaba aumentando a estrona no seu corpo, tá bom? Então, o que que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, assim, pra gente envelhecer bem, a gente tem que ter hormônios bons, tá bom? Pra gente envelhecer jovem, a gente tem que ter hormônios bons. Tem um mito, né? As pessoas falam assim, não, mas esse seu hormônio aqui, ele tá normal. Eu gosto muito de falar um... de falar um... dar um número de referência, por exemplo, a testosterona em homem. Fala-se que... Lá no livro de referência, tá dizendo que a testosterona normal em homem vai de 180 a 700, tá bom? Só que se você pegar um homem com a testosterona de 200, 220, ele vai chegar pra você e vai com uma queixa de que ele... de que ele tá impotente. Isso é super comum. Aí você vai olhar pra cara dele e vai dizer assim, não, mas tá tudo bem. Aqui o seu exame tá dizendo que tá tudo bem. Então, não é isso que a gente quer, não é? Se um rapaz de 30 anos tem a testosterona de 600, a gente quer que esse homem de 50, de 60 anos também tenha uma testosterona de 600, assim como as mulheres. Não é? Lógico, das mulheres não é esse valor todo, né? Você tá entendendo? Então, assim, e como que a gente pode falar que o hormônio... Você vai envelhecendo, os seus hormônios vão caindo e a sua glicose. A glicose de um menino de 18 anos tem que ser igual à glicose de uma pessoa de 70 anos. É pra todo mundo igual, não é? Triglicerídeo é igual pra todo mundo. Ureca e retinina é igual pra todo mundo. Então, como que pode os hormônios, a gente ter a coragem de falar pro paciente que tá normal. O hormônio dele tá super baixo, tá lá no pé e dizer pra ele, não é normal, isso é da idade. Não é normal, isso não é da idade. Tá bom? A gente tem que suplementar. Quando você suplementa, quando você modula os seus hormônios, você melhora a sua qualidade de vida, tá bom? E você consegue viver bem. Pessoas que têm hormônios bons são pessoas que não envelhecem. Envelhecem, mas envelhecem sem ficar doentes. Tá? E é isso que a gente quer. A gente quer envelhecer bem. A gente não quer essa história de que... Ah, não, tem pressão alta. Não, mas é porque ele é idoso. Não é porque você é idoso que você tem que estar doente. Tá bom? Não é porque você é idoso que é normal você ter diabetes. De jeito nenhum. Tá certo? Então, é por isso que a gente fala. Então, nosso objetivo aqui não é... não é... passar receitas pra vocês de nada e sim orientá-los, tá? Quando vocês forem no médico com todas as queixas de baixa hormonal e o médico falar pra vocês não é assim mesmo. Você está entrando na menopausa. Todos os sintomas que você está sentindo são próprios da idade, entendeu? E se o médico não te prescrever os hormônios adequadamente, não te pedir os seus exames, não ver como que tá o seu cortisol, se ele não souber consertar o teu cortisol, se ele não souber consertar a sua tireoide, tá? Ele... Você... Você muda de médico porque você precisa de alguém pra te ajudar. Tá certo? Aí, eu recebi uma perguntinha. Gente... Ai... Aí... Terminando aqui, né? Aí... Então, o que a gente precisa saber? Então, que é muito importante aquela velha história, né? Se alimentar adequadamente, né? Fazer atividade física. Vai, gente. Vai fazer. Uma hora vocês vão ver que é bom fazer atividade física. Tá bom? Vamos fazer atividade física, vamos se alimentar adequadamente, vão repor os seus hormônios porque nós queremos envelhecer com... Nós queremos envelhecer com... Perdi a palavra, olha. Tô precisando de ideia. Nós queremos envelhecer com qualidade de vida, tá bom? E nós queremos performance, tá? Nós não queremos bem-estar. Bem-estar é a pessoa doentezinha que tá tomando o seu remedinho e tá se sentindo bem. E não, a gente não. A gente quer performance. Se a gente quer viver muito e quer viver com 50 anos, mas quer viver como se o corpo tivesse 20, 30 e a cabeça funcionando como 20 e 30. Tá bom? E não quer ficar demente, cheio de problemas, não. Tá certo? Gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Tá bom? Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, eu recebi a seguinte pergunta. Qual suplemento você acha indispensável fora um bom estilo de vida? Tem um suplemento que pra mim é fantástico, que a gente usa, eu uso há 4 anos e que fez toda a diferença na minha vida, que é a vitamina D. Tá bom? Tem pessoas que gostam de tomar um comprimidinho de vitamina D todo dia e esse comprimido de vitamina D não é 600 unidades de vitamina D não. Tá bom, gente? É o mínimo 5 mil unidades de vitamina D por dia. Tá bom? Então, eu tomo 5 mil unidades por dia, mas eu faço também a vitamina D de 600 mil unidades de 3 em 3 meses. Aqui em casa eu faço em todo mundo, na clínica eu faço em todo mundo, tá bom? E as minhas pazinhas também tem muitas que já estão fazendo aí de 3 em 3 meses pra gente ter uma imunidade boa. A vitamina D é tudo de boa. Então, agora vamos responder as perguntinhas? Vamos ver aqui. Vamos começar lá do início. Vamos ver o que que temos de perguntas aqui. Né? As pessoas falam, né? Pra viver bem, com qualidade de vida, boa alimentação, suplementar, atividade física, né? Hormônios, né? Gente, vai ficar gravada a live e se vocês quiserem mandar pra alguém, pra algum amigo, tá bom? Agradeço muito. E também a gente vai... Vai tá no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, Instagram começou agora. Doutora Fernanda Pelizete, tá bom? Vai ficar lá no Instagram também. As lives estão ficando lá também, tá? Vamos ver aqui. A Ilma, você é top, faz consultas online? Faço, Ilma. Eu faço consultas online sim, tá? Lá no... Tem um link lá na bio, que você fala direto lá com as secretárias, elas explicam direitinho, tá bom? Hum... A Vida Saudável coloca... Doutora, meu pai cria algumas vacas em nosso sítio. A produção dele é 3, 4 litros de leite. O saudável... Isso. Fantástico. Eu falo muito isso pras pacientes, tá? Falo, gente, quando eu era criança, lá na fazenda da minha avó, lá em Minas... Ai, que saudade. Quando eu falo assim, dá uma saudade. Saudadezinha boa. Aí... A vaca que dava mais leite era a sombrinha. A sombrinha dava 5 litros de leite. Ela era top. Porque as outras davam 3, entendeu? Hoje... Outro dia eu passei, foi vergonha, que eu conversando com a paciente, falei assim, gente, a vaca hoje dá 40 litros de leite. Olha! Aí o marido dela tirou o celular e disse assim, ei, doutora, tá por fora. Saiu aqui, ó, o... O concurso aqui leiteiro, a vaca deu 127 litros de leite, a que ganhou. Agora você imagina, uma vaca que dá 127 litros de leite. O tanto de hormônio que essa vaca toma para produzir tanto. O tanto de ração que ela come. O tanto de remédio que ela toma. O tanto de antibiótico que eles dão nela por causa da mastite, né? Porque você imagina, o ubre da vaca não foi feito para dar 127 litros de leite. Então, isso tudo vem para a gente. É por isso que a gente fala que leite é tão ruim. Mas o leite lá da vaquinha, da fazenda, tá, vida? Do teu pai, pode tomar o leite, pode comer o queijinho também, pode tomar a coalhada. Tá certo? A Graça pergunta, a estrona tem que estar baixa? Quanto? Quanto mais baixa, melhor. Tá? Se ela tiver 7, 20, tá bom. Agora, se a estrona já começar a subir acima de 100, a gente tem que fazer um detox estrogênio. Tem que baixar. Tá bom? Graça, a gente pede, eu passo todos os exames para todo mundo, né? Algumas pacientes até estranham. Falo, nossa, pede exame demais. Realmente tem necessidade de fazer esse tanto de exame, gente? Tem necessidade de fazer esse tanto de exame, tá bom? Porque a gente trabalha com medicina preventiva. O nosso objetivo não é tratar doenças. Então, a gente não quer pacientes doentes. A gente quer tratar a saúde, né? Quanto mais saudável o paciente tiver, eu quero, assim, o meu sonho de consumo é que minhas pacientes vão lá, que elas vão lá comigo, assim, o que é que você tem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá acontecendo nada. Eu só vim aqui pra ver o que é que a gente pode melhorar. Olha que maravilha. Bom demais, né? Esse é o meu sonho de consumo. Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá. A Raquel pergunta qual o nível ideal de testosterona na mulher. Raquel, eu gosto de testosterona em mulher é acima de 40, tá bom? Graça. Graça. Depois você entra, ó, a Graça tá falando que vai fazer esses exames por conta dela, sem indicação. Porque os médicos não pedem mesmo. Enquanto isso, vai fazer... Enquanto isso, com essas informações, eu vou fazer. Mas é aquela história. Eu posso até te passar o nome dos exames que você vai fazer, que você deve fazer. Mas quem que vai interpretar isso contigo? Você tem que ter um médico que vai te ajudar a interpretar isso aí e ver o que é que você precisa. A consulta, a consulta médica, ela tem anamnese. O médico senta, vai ver como que você tá, o que você tá sentindo, o que tem que melhorar, quais são os seus sintomas. Você não dorme direito, você tá acima do seu peso. Tá entendendo? A sua insulina tá alta. Então, o médico, ele tem que estar com você pra ele poder te ajudar nisso. Tá certo? Você não encontrar médico onde você tá, vem comigo, a gente faz uma consulta online pra eu poder te ajudar. Tá bom? Mas você precisa ter alguém pra te ajudar, pra pedir os exames corretos, né? Não tá fazendo coisa desnecessária. Obrigada, Esmeralda. Esmeralda é um amor pra paciente querida do coração. Vamos ver o que mais. A Giovanna, a Giovanna perguntou, doutora, a minha tireoide deu uma alteração e eu estou tomando iodo de águas marins. O que você acha? Iodo é importante, ajuda muito o funcionamento da, funcionamento da tireoide. Tá, Giovanna? Se foi seu médico que passou, ele, muito provavelmente, ele te avaliou direitinho aí, viu? Tá bom? Tem, a gente tem uns, tem uns, tem suplementação, né? Aquilo que eu falei pra vocês, há pouco, a tireoide, ele é altamente dependente de várias coisas. Uma pessoa que tem anemia, tem a tireoide que não funciona direito. Entende? A coisa? O que que aconteceu, Leilani, que você falou cacacá? Ó, Esmeralda é minha paciente, a gente faz a suplementação dela, ela tá dizendo que tá ótima, tá super feliz. Gente, minhas pacientes são super felizes, vocês são o jeito. É uma maravilha. Graças a Deus, todo mundo bem. E quem não tá bem, a gente faz ficar bem, né? Ah, então, detalhe também, tá? São super obedientes. Tudo que eu falo pra elas, assim, ó, vamos fazer isso que vai dar certo. Né? Elas fazem que o negócio dá certo. E eu ameaço, sabe? Eu brigo, eu falo assim, não fizer tudo direitinho, do jeito que eu mando, nem precisa vir aqui. Porque vai vir aqui, vai ficar gastando dinheiro, me pagando, e não vai fazer nada do que eu tô falando. Vem não, nem perde tempo. Aí todo mundo faz direitinho. A EDI, EDI, vitamina D, só podemos tomar depois dos exames. É o ideal. É o ideal que faça esse exame e vê como que tá. Por quê, gente? A vitamina D é outra coisa, é outra história. Por quê? Porque nos exames fala assim, ó, acima de 20 tá bom. E a gente sabe por vários estudos que não é acima de 20 que é bom. É acima de 60. Tá bom? Tem vários estudos mostrando que a vitamina nossa acima de 60, ela protege até de câncer de mama. Vários estudos, né? Um ou dois não. Muitos estudos, tá? O problema é que tem que sentar e tem que estudar pra parar de falar bobagem. A paciente chega com vitamina D20 e diz que tá bom. Tá bom não. Tá de jeito nenhum. O meu tava 75, eu já tomei outra dose de mais 600 mil unidades, que eu quero a minha vitamina D lá pertinho de 100. Aqui de casa, todo mundo a vitamina D, nós fizemos aqui, do meu marido deu 105, o do meu filho 99, o meu e do outro que deu menor, que o do meu filho deu 77, o meu 75. Já tomei de novo, que eu quero a alta. Não tem perigo nenhum. Fala, ai, porque a vitamina D, ela vai calcificar, veias, artérias, vai calcificar seu rim, vai parar de funcionar. Não, gente, faz o exame antes pra gente ver que nível que tá. Não calcifica não. Tá bom? Exame para saber se tem anemia e a ferritina. Exatamente. É a ferritina, tá bom? Se você for esperar o teu hemograma mostrar que você tá com anemia, a sua ferritina já tá lá embaixo. Tá bom? Outra coisa, outra coisa que é interessante, a história dos valores de referência, é que no valor de referência, se você fizer o exame, aí lá na ferritina vai dizer que a sua ferritina é normal de 100 a 200. Como que pode uma coisa que tá normal de 100 a 200? De 10 a 200. Não existe isso, né? Então, o valor de ferritina adequado é 70 a 120. Tá bom? Ferritina muito alta, ferritina de 300, de 500, já mostra pra gente que essa pessoa é uma pessoa inflamada. Aí já é outra coisa que a gente tem que fazer, e a gente já tem que desinflamar essa paciente. Isso já é uma inflamação crônica. Tem que saber o porquê que ela tá inflamando. Ela é uma pessoa que tem diabetes, ela é uma pessoa que tem esteatose hepática, ela tem uma paciente que tem homocisteína alta, tudo isso inflama. A Stephanie, que eu sou top, obrigada, meu amor, obrigada. A Glauciane, você é top, doutora, minha ginecologista. Obrigada, meu amor. A Mari, doutora, estou fazendo tratamento de mioma, tomei a injeção de Zoladex. Já faz oito dias que foi aplicada. É normal estar com sangramento? Olha, eu não, eu não, não é assim que eu trato mioma, tá, Mari? Não é assim que eu trato mioma, não. O Zoladex, ele vai, ele vai baixar todos os seus hormônios, você vai começar a ter os mesmos sintomas de mulher na menopausa, que vai bloquear todos os seus hormônios. Não é assim que eu faço, tá bom? Pra te ser sincera, eu nem sei como que se usa Zoladex, você acredita? Nunca usei? Nunca usei. Imagina, é um prazer, tô aqui pra responder mesmo vocês. Eu que agradeço por vocês estarem aqui assistindo, participando, tá? Agradeço muito. Pri Matias, aguardando a minha consulta, venha Pri, vamos cuidar de você. Vitamina D só pode tomar com indicação médica? Edi, é o seguinte, a vitamina D que é vendida nas farmácias, sem requisição, me parece que é só duas mil unidades, tá? Duas mil unidades é muito pouco. Se você não tomar nada e tomar duas mil unidades, é melhor você tomar duas mil unidades, né? Mas o ideal é bem mais que isso, tá bom? O ideal é que a gente tome de cinco a dez mil unidades por dia. Por quê? Porque a vitamina D é sintetizada na nossa pele pelo sol, né? E mesmo a gente morando num lugar quente, né? Um país quente, um estado quente como é a Roraima, a gente não pega sol. É difícil a gente pegar sol, né? Então, a gente converte pouco essa vitamina D. Por isso que a gente tem que suplementar, tá bom? é um prazer. Oi, Zé, obrigada, meu amor. Fico feliz. Melhor ginecologista da vida. Olha, que elogio mais lindo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Graça, graça. Se você não encontrar médico onde você mora, a gente atende online, tá bom? Entra lá no link da bio, tem lá, marcar, agendar consulta, tá bom? Cuidado com essa história de suplementar por sua conta, hein? Mari, o suplemento que eu indico pra ferro depende muito. Por exemplo, se a gente fizer, quando faz exame de ferritina e ferritina dá abaixo de 30, eu já prescrevo logo o injetável, sabe? Eu prescrevo logo no oripurum. Porque pra subir rápido, a paciente precisa de ferro. A tireoide dela tá funcionando mal. Ela tá o tempo todo muito cansada. Não consegue fazer atividade física por causa da anemia. Tá bom? Então, quando tá abaixo de 30, eu sempre passo injetável. Aline, tratamento para ovários policísticos. Ó, tratamento para ovários policísticos não é com anticoncepcional. Tratamento para ovários policísticos é fazer atividade física. Se você está acima do seu peso, se você perder 10% do seu peso, você trata ovário policístico. Você fazer uma dieta com baixo índice glicêmico, né? Tirar, diminuir açúcar, tirar trigo, tirar leite, que são alimentos que inflamam muito, né? Açúcar, trigo e leite. Gente, todas as minhas pacientes eu peço para diminuir muito o açúcar, tirar trigo e tirar leite. As pacientes ficam ótimas. Melhora tudo. Tudo. Melhora o intestino e melhora tudo. Paciente que não dormia passa a dormir. Paciente que estava obesa perde 5 quilos no mês, assim, ó, rapidinho. Por quê? Porque desinflama. Então, é isso. Tratamento de ovário policístico é mudança de estilo de vida. Tá bom? É atividade física e atividade física, gente, não é dar voltinha na praça, não. Atividade física é musculação. Tá bom? É comer direito, tá? Alimentar adequadamente, tirar fritura, tirar trigo, tirar leite, diminuir a farinha, arroz, comer mais fruta, verdura, legumes, carne, peixe. Tá certo? É comer adequadamente, no horário certo, antes de 7 horas, a gente já deve estar jantando, tá bom? Dormir cedo, isso tudo é o tratamento do ovário policístico. Que nível, graça! Não vai comigo porque não chegou nesse nível. Como não, menina? Mari, eu já falei, eu falei sobre os Oladex, né? A pergunta sobre os Oladex, ó, eu não uso os Oladex pra tratar, é... Não os Oladex pra tratar mioma, tá bom? É outro estilo que eu faço. Os Oladex, ele causa uma menopausa química na mulher. Não é isso que a gente quer, não. Qualidade de vida péssima, né? Lugol, duas vezes ao dia, Lugol 5% com duas caçinhas. Quantas gotas de Lugol? Duas gotinhas, é isso? Se for duas gotinhas, tá bom. Ó, é... Mioma, a gente tem que avaliar muito, né? São poucas as minhas pacientes que tem miomas que eu mando pra fazer cirurgia, porque a gente consegue controlar esse sangramento, a gente desinflama a mulher. Quando a gente desinflama a mulher, a tendência desse mioma é estabilizar o tamanho, é parar de sangrar, né? Então, são poucas as minhas pacientes que eu mando fazer cirurgia, esterectomia, pra tirar mioma, tá? Muito poucas. Tem que ser avaliado o tamanho desse mioma, tá bom? Se você for comigo, Mari, a gente avalia direitinho. Jana, qual sabonete ideal para meninos menores de 10 anos? Ah, tem um sabonete, eu vou falar o nome aqui, é o Cronel, sabonete líquido. Ele é muito legal, porque ele tem pra bebês, ele tem pra crianças, ele tem pra adolescentes, e tem pra mulheres e pra homens. Procura, procura nas farmácias, às vezes, as farmácias maiores de rede, tem, o nome é Cronel, K-R-O-N-E-L, Cronel. A Priscila fala, a vitamina, a vitamina D do meu marido tá 19, o médico pediu pra ele tomar 7 mil unidades por semana, baixíssima, 19, ele tem que tomar 10 mil por dia. Sabe qual que é a prescrição de vitamina D pra bebê? 200 unidades por quilo, dia. Então, você imagina, um bebê que acabou de nascer, pesa 3 quilos, né, 3 quilos vezes 200, ele vai tomar 600 unidades, acabou de nascer, acabou de sair da barriga da mãe, tá? Então, assim, não, se ele falasse 7 mil por dia, tava bom, agora 7 mil por semana é ridículo, é muito pouco, tá? Proço tem vitamina D? tem um proço que tem vitamina D, tá? Eu não sei a quantidade, me parece que é 2 mil unidades, também é muito pouco, tá? Eu não posso falar aqui o valor da minha consulta, gente, a gente é proibido de divulgar, tá bom? Entra lá no link, no link da bio, tá? Tem lá. Adera 7 mil uma vez por semana, muito pouco, 7 mil unidades por dia, pode tomar, sem medo. Aline, o que que tu tem mais de 20? Ó, meu Deus, eu não sei falar o seu nome, com rodinhas, nos pés, com rodinhas nos pés, ah, não consegui, doutora, melhor tratamento de sóp que eu fiz foi com a senhora, muito obrigada, tá vendo? Funciona, o negócio dá certo. Caliche, é o único tratamento pra endometriose? Não, eu não trato endometriose com caliche, tá? Não, não é, não é, não é essa a minha, endometriose, é aquilo que eu falei pra vocês, é uma doença de predominância estrogênica, então a gente trata a predominância estrogênica da mulher, eu não passo, eu não passo anticoncepcional pra paciente que tem endometriose, pasmem, e elas ficam ótimas, a gente desinflama essas mulheres, essas mulheres tem qualidade de vida maravilhosa. Ó, é, a minha agenda pra fevereiro, é, já tá fechada, por quê? Eu vou viajar, final do mês, eu vou ficar 15 dias fora, tá? Então, acho que consulta agora só em março, mas liga lá, de repente vai que uma pessoa ou outra não pode ir, né? Sim, o lugar ou duas gotas tá legal, tá? A Mari, 46 anos com mioma, tem que ser avaliado, Mari, não é porque você tem 46 anos que você precisa tirar seu útero, tá bom? A gente só tira o que não presta de jeito nenhum, tá bom? Pensa assim, ó, tua bexiga tá ancorada lá no seu útero, se eu for tirar teu útero, daqui um tempinho você vai ter que levantar essa bexiga, vai ter que fazer cirurgia, porque vai cair essa bexiga, então tudo tem um porquê na vida. Tô aqui, Mari, tô tentando, tô nas redes sociais, tô tentando divulgar uma forma diferente, né, de tratar, de tratar as mulheres, e é assim, deixa eu contar pra vocês, eu fui estudar, tá quase acabando o tempo aqui, passou muito rapidinho, eu fui estudar, pra quem não sabe, que eu já contei isso várias vezes, né, eu nunca pude tomar anticoncepcional na minha vida, nunca, as três vezes que eu fui tomar anticoncepcional, eu passei muito mal, eu tinha tanta enxaqueca, tem a impressão que eu tinha que eu ia morrer, de tanta enxaqueca, então, aí nós conversamos aqui em casa, né, eu falei, ó, não posso tomar anticoncepcional, a gente não pode ter um menino por ano, né, aí, a partir daí, a gente decidiu que ia usar preservativo, e sempre deu certo, né, tive os dois filhos, nós tivemos os dois filhos que nós quisemos ter, né, então, assim, como que eu nunca pude tomar anticoncepcional a minha vida toda, como que eu ia fazer quando eu entrasse na menopausa, porque os hormônios que eles usam pra tratar o anticoncepcional é o mesmo da menopausa, entendeu? É tudo hormônio sintético, é a mesma coisa, eu sou bom do nome lá, o nome comercial, então, a partir daí, eu decidi que eu tinha que estudar, porque nessa época, ó, hoje eu tenho 50 anos, né, mês que vem eu já vou fazer 51, e ainda não tô na menopausa, mas tá pertinho, né, a menopausa é 50 anos, a média de idade da menopausa no Brasil, eu já tô é passando, né, então, eu tinha que ir me cuidar, eu falei, não, eu tenho que saber como que é que eu vou, como que eu vou me cuidar, porque eu sabendo me cuidar, eu consigo cuidar das minhas pacientes também, né, e assim, quanto mais a gente estuda, é uma coisa viciante, porque quanto mais você estuda, mais você quer aprender, né, eu fiz um curso no final de semana agora, aí, no final do mês, eu vou viajar, eu vou fazer dois cursos, vou fazer um curso em Belo Horizonte, e vou fazer um curso em Florianópolis, então, assim, é o que me move, e eu aprendo, eu sou quase que uma criança, porque parece que todo dia eu tô descobrindo uma coisa nova, e é tão empolgante quando eu descubro alguma coisa, que eu fico louca, eu fico doida pra fazer, pra usar, usar logo em mim, pra ver se dá certo, pra poder usar nas pacientes, né, obrigada, Jana. pode, pode, pode tomar adera e proço, e proço, ó, eu, sim, e a osteoporose também, é, eu trato, eu, eu também não trato com proço não, tá, tem um suplemento lá maravilhoso que a gente passa, mas é aquela história, entre você não tomar nada e você tomar proço, tome proço, entre não tomar nada e tomar adera, tome adera, tá bom? Janaína, obrigada, meu amor, obrigada, obrigada pelo seu carinho e sua confiança. Fui, é, Santo Elitânia, falou que foi a dois médicos e eles me passaram esse mesmo medicamento, qual medicamento? Qual medicamento que passaram? A Aline fala, eu tenho 20 anos, mais de 20 cistos no ovário, tomava anticoncepcional, ah, ela falou que tinha mais, mais de 20 cistos, parei e agora estou 50 dias sem menstruar, tem que, tem que consertar os seus ovários, tem que consertar seus hormônios, tem que regular isso aí, Aline, faça aquilo que eu falei, tá bom? se você não fosse consultar, você vai se tratar, tá bom? E a forma de você tratar o ovário policístico, eu já te falei, vá fazer atividade física, vá emagrecer, vá comer direito, coma comida de verdade, para de estar comendo sanduíche, de estar tomando refrigerante, biscoitinho, bolinho, para com isso, come direito, que vai resolver esse teu ovário policístico, tá bom? Depois tu volta aqui para me contar. Sim, o leite, o leite de vaca, o leite líquido, ele é, ele é tão ruim quanto o leite em pó, o leite em pó, o leite em pó é o leite da vaca desidratado, né? Não, é tudo ruim do mesmo jeito, gente, é péssimo, tá? Ou um leite que é legal, leite de cabra e leite de búfala, tá bom? E o leite da vaquinha lá do interior, que dá pouquinho. Ferritina de 6.4, socorro! Val, tu tem que fazer injetável, tá? Noripuru injetável, vitamina D de 23, super baixo, é máximo, aumenta isso aí para 60. Isso, isso. O caliche, péssimo, tá? Caliche também não está. Osteoporose também, tem suplementação. Ó, é um, é uma fórmula desse tamanho, assim, maravilhoso, os pacientes adoram, tá? Gente, eu vou ter que acabar, tá faltando dois minutos, tá bom? Olha, eu queria muito agradecer vocês, por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Vou correr, vou ver se eu consigo fazer outra live no domingo, um assunto bem legal para a gente conversar muito, sempre falando de saúde da mulher, tá bom? Meu intuito é ajudar vocês, de alguma forma, tá certo? Então, vocês conhecerem alguém, quiserem mandar, manda um aviãozinho aí para elas, me seguirem, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, beijo. e aí, Obrigado.